Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na receita de hoje a gente vai preparar um feijão tropeiro. Vamos lá para os ingredientes? Aqui eu tenho uma xícara de feijão cozido, tá? Não pode deixar ele cozinhar muito, tá? Tem que ficar al dente. Aqui nós temos uma cebola. Aqui nós temos 300 gramas de bacon. Aqui nós temos 300 gramas de calabresa. Uma xícara de coentro. Uma xícara de farinha de mandioca. Um pacote de couve manteiga. Uma colher de chá de colorau. Uma de tempero baiano. Uma de sal. E também vamos precisar de 4 ovos cozidos, tá? Os ovos já estão cozinhando. E aqui na panela já tem uma colher de sopa de óleo. Ó pessoal, agora a gente vai colocar o bacon, tá? Vamos fritar bem. Pessoal, o bacon já está frito, tá? A gente vai colocar ele aqui um pouquinho de lado. E agora a gente vai fritar a calabresa. Ó pessoal, a calabresa já está frita. Agora a gente vai colocar a cebola. Vamos dar uma leve dourada na cebola, tá? Ó pessoal, eu também vou estar usando dois dentes de alho, tá? Dois dentes de alho. A cebola e o alho já estão bem dourado. E a calabresa. Agora a gente vai estar retirando daqui para a gente refogar o feijão e o couve, tá? A gente vai colocar o restante do alho. Vamos estar colocando o couve, tá? Vamos estar colocando uma pitada generosa de sal. O couve refogado, tá? Agora a gente vai retirar o couve e vamos refogar o feijão. E agora pessoal, a gente vai refogar o feijão, tá? O feijão a gente vai colocar o sal, o tempero baiano e o colorau. Caso vocês cozinham o feijão com sal, pessoal, já não precisa colocar sal aqui, tá? No meu caso, eu não cozinho o feijão com sal. Eu tempero sempre na hora. Eu vou estar colocando um pouquinho de água, tá? E agora a gente vai deixar aqui refogando aproximadamente dois minutinhos, tá bom? Ó pessoal, nosso feijão já refogou, tá? Agora a gente vai colocar na panela de volta o bacon. Vamos estar colocando a calabresa com a cebola e o alho, tá? Vamos estar colocando a metade do coentro. E agora pessoal, a gente vai colocar a farinha de mandioca, tá? Ó pessoal, eu usei apenas meia chiclete de farinha de mandioca, tá? Aproximadamente 100 gramas de farinha. E agora a gente vai estar colocando dois ovos cozidos dentro, tá? Vamos picar os ovos, ó. E também pessoal, vou estar colocando a metade do couve refogado, tá? Tá? Agora a gente coloca o couve, tá? Vamos mexendo delicadamente para não quebrar os ovos, tá? E já está pronto o nosso... No início do vídeo eu falei quatro ovos, tá? Mas no total eu cozinhei cinco, tá? Os ovos eram muito pequenos. E aqui pessoal, tem três ovos que a gente vai decorar. E eu deixei um pouco do couve também para decorar, tá? Então as minhas mãos estão lavadas, tá? A gente vai pegar o couve, ó. Vamos colocar na lateral. Decorei a lateral toda com o couve, tá? E agora a gente vai decorar com os ovos cozidos também. A gente vai cortar em quatro. E aí Decorei com os ovos, tá? E agora para finalizar a gente vai colocar um pouco de coentro, tá? Tá? E esse é o resultado, pessoal, do nosso feijão tropeiro. E agora, pessoal, aquela melhor hora, né? Que a gente vai provar. Ó. Pessoal, um cheio maravilhoso, hein? Pessoal, muito bom, hein? Fazendo a sua casa que vocês vão amar essa receita. Então, pessoal, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês gostem, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho, que assim tiver vídeo novo, o YouTube vai notificar para vocês. Deixe um comentário sobre a receita. Deixe um joinha lá para ajudar o canal. Compartilhe com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau. Obrigado.